Oi gente, no vídeo de hoje eu venho falando sobre amarração amorosa. É uma dúvida que muita gente tem, até clientes que fazem trabalho comigo, que perguntam muito quanto tempo demora para a amarração amorosa fazer efeito. Tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, solta a vinheta. Bom, depois que eu comecei a gravar vídeos com frequência ligada à amarração, muita gente tem me procurado para tirar dúvidas. Então assim, todas as dúvidas que me aparecem, eu trago temas de vídeos, porque eu tenho certeza que aquela dúvida pode tirar a dúvida de você aí também. Bom, a amarração amorosa, gente, ela não tem um tempo exato para ela fazer efeito do jeito que o consulente quer. Porque assim, eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando a gente faz um trabalho, ele já começa a fazer efeito na pessoa. Mas para a gente ver, é muito difícil a gente ter o resultado. Por quê? Muitos resultados são ocultos. Por quê? A amarração, ela gera sonhos, ela gera pensamentos e isso nós não vemos. Quem sente é o consulente. Assim como você também, se você fez a amarração, vai sentir um pouco desses sintomas. A partir do momento que você começa a sentir sintomas como insônia, pensamentos, sonhos, tudo que você sentir depois que você fez o trabalho, a pessoa também está sentindo. A outra pessoa só não sente o que você sente, se for o caso do trabalho, realmente não pegou porque a pessoa não tem mais sentimento. Ou se vocês estiverem largados. Porque assim, quando a gente está largado da pessoa, se não fizer um trabalho de união para unir de novo a energia de vocês, a amarração, ela não funciona. Mas assim, eu já vi pessoas venderem trabalhos por dias serem resolvidos. Tipo, ah, um trabalho de amarração em sete dias é resolvido. Ah, um trabalho de amarração em 21 dias você traz o resultado. Não, gente. Tá que em alguns casos funciona sim dentro de 21 dias. Ou seja, quando eu digo funcionar, é você ter a vitória. Não, realmente a pessoa está do jeito que eu quero. Entendeu? É difícil, não tem como em 21 dias o trabalho trazer todo esse efeito. O que acontece é que a partir de uma semana, quando a gente firma o trabalho, a identidade já tem mais força de trabalhar em cima da pessoa. Desde que a pessoa tenha sentimento por você ainda. E desde que justamente a pessoa realmente uniu as energias de vocês da forma que realmente é preciso. Um trabalho, gente, não tem efeito exato para fazer efeito. No meu caso, a maneira que eu trabalho, o que eu faço? Eu costumo justamente jogar o tarot das bruxas, né? O tarot de... É um tarot assim que ele costuma ser mais detalhado, porque ele é um tarot que fala de passado, presente e futuro. Então, dali eu sei onde está o problema do passado, dali eu sei de onde está o problema do futuro. E dali eu sei também o problema onde está o presente. Então, o tarot das bruxas, ele é um tarot que vai informar muito a parte que eu preciso saber. se vai funcionar, se não vai, se vai trazer resultado. Porque assim, gente, a gente não pôde fazer um trabalho para ninguém se a gente não sabe se aquilo vai trazer resultado. Se a gente não sabe quanto tempo aquilo vai demorar para fazer efeito. As cartas, esse tarot das bruxas, eles vão assim me dar uma aproximação de quanto tempo vai demorar para o trabalho fazer efeito. Porque assim, quem conhece muito bem os guias, sabe que as entidades não trabalham com tempo. As entidades não ficam com o relógio ali, ó, daqui a tanto tempo eu trago a pessoa de volta. Não, é uma coisa que vai variar muito. Assim, o tempo máximo que eu já vi, assim, que o trabalho demora para agir é de um ano, um ano e meio. Mas assim, eu já vi trabalhos que agem bem rápido. Tem uma consulente que eu faço trabalho para ela, já tem um bom tempo, eu nunca fiz nenhuma razão. Mas eu faço trabalhos para ela ficado. Tipo assim, faço uma união, faço um trabalho ali e assim, tem resultados muito rápidos. Porque ela ataca a pessoa. Mas já aconteceu de eu fazer um trabalho de amarração para uma pessoa, cobrei aí 16 mil da pessoa e a pessoa demorou muito tempo para voltar. Então assim, pareia muito. Não tem um tempo específico. Porque assim, não tem como o trabalho dar errado. Se você faz e está no jogo que vai trazer resultado, vai trazer resultado, independente de tempo. O único problema é que infelizmente nós, consulentes, nós, pessoas, né, não vou nem só falar de consulentes, temos muito aquela fixação por tempo. Ai, mas se deu um mês a pessoa não voltou. E também junta os relatos das pessoas que também fica comentando aqui no vídeo. Ai, a pessoa em um mês voltou, mas voltou agressivo. Ai, a pessoa voltou em tanto tempo que ficou assim. Até semana que vem eu vou deixar até anotado que eu vou trazer um vídeo se amarração amorosa deixa a pessoa agressiva ou não. Para também vocês entenderem um pouco melhor do que vocês estão trabalhando em cima. Porque assim, eu, depois que eu comecei a trazer vídeos de amarração, eu falo o que ninguém fala. Eu falo a realidade. Que muita gente vem de trabalho como se fosse milagre. Como se fosse, ai, larguei um dia, faço amarração, a pessoa volta no outro. Não vai voltar, gente. A amarração não vai mudar a cabeça da pessoa. Então, isso é uma das coisas que você tem que começar a entender, viu? Bom, gente, mas o vídeo é esse. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. E curte muito o meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.